Vamos falar de dividendos? Vamos falar de ações? Vamos falar de aposentadoria? Vamos falar de assuntos que interessam? Este vídeo aqui eu separei algumas perguntas para responder. Tem pergunta show de bola, pode ser a sua dúvida sanada agora. Mas se por acaso você ainda tiver dúvidas, depois nesse vídeo aqui mesmo, comenta aí embaixo deste vídeo a sua pergunta, a sua sugestão de melhoria e vamos logo entrar aí no que interessa. Quer aposentar com dividendos? Eu tenho o curso Como Investir. Você terá essa renda passiva. Eu mesmo já recebi mais de R$1.500. Quer aprender tudo sobre dividendos? Quer aposentar com dividendos? Clica no link aí embaixo. Olá, eu sou o Peterson Siqueira. Vamos responder perguntas de quem tem dúvidas, igual na escolinha do professor Petty. Primeira pergunta, tá aqui. Olá, Peterson. Tudo bom com você? Tudo, beleza. Tenho uma pergunta para você. Se caso for aprovado a lei de cobrar impostos de dividendos, irá cair nas minhas contas com desconto da taxa? Ou será cobrado, ter que ficar fazendo conta? Basicamente é isso. Gente, não vai fazer conta nenhuma. A empresa que for fazer o pagamento lá, por exemplo, Itaú, que vai pagar os dividendos, já vai fazer essa conta e o dividendo cai lá na sua conta corrente da corretora, já tudo calculado. Então você não precisa fazer conta nenhuma, tá? É tudo calculado. Você só vai receber os dividendos de forma tranquila, calma e sereno, que nem baile de moreno. Um abraço, pessoal do Sul. Tem algumas falas que eles falam, né? Tranquilo, calmo e sereno, que nem baile de moreno. Vamos lá, mais uma pergunta. Gente, swing trade, day trade, buy hold, não tem um manual sobre isso, ninguém explica realmente 100% de forma clara, não tem legislação, não tem nada que a gente tem aí, que a gente acaba estudando. Então vamos lá, simplificando. Day trade, você compra e vende no mesmo dia. Swing trade, você compra e vende em alguns dias, uma semana, duas semanas, não tem um prazo exato. Buy hold, você compra e guarda. Mas se você quiser vender depois de um mês e realizar o lucro, beleza, abaixo de 20 mil reais, não paga nada no buy hold. Agora, swing trade, day trade é especulação, você quer ganhar com as oscilações no mercado, você quer comprar barato e vender caro. Aí, se for swing trade, 20% de imposto de renda. Se for day trade, 20% de imposto de renda. Se for swing trade, 15% de imposto de renda. Se for buy hold, não paga com a isenção de 20 mil reais. Tá bom? Então, acho que essa dúvida é a mais comum aí, pessoal que está iniciando principalmente. Peterson, sou novo no seu canal e estou no grupo do Telegram. Tem como enviar a planilha para baixar? Eduardo, quem está no Telegram, eu já enviei a planilha e quem entrar depois eu vou reenviar de novo. O que ele está pedindo aqui é a planilha mágica da Petinvest, que é esta planilha aqui, onde eu ensino a calcular. Por exemplo, aqui tem os cálculos de Taesa, onde eu falo que você ganharia 4 mil reais se tivesse investido 300 mil reais aqui aproximadamente. Aí, o cálculo é simples. Você vai colocando aqui uma ação, te dará 52 centavos por mês. Porque você vai comprar uma ação que custa 37, 38. E sem ações, é um lote fechado, né? Sem ações, te daria um dividendo de 51 reais. Mas, aqui eu calculei mensal, porque eu peguei aqui o dividendo anual e dividi por 12. Essa é a conta simples. Então, se você precisa de 3 mil reais para viver, compra 7 mil ações, né? Vai desembolsar quanto? 264 mil. Vai ter uma receita, 3.614. Essa planilha mágica está lá no grupo do Telegram, vou mandar para vocês lá. Tá bom? Um abraço aí, quem pediu a planilha é o Eduardo. Mais uma perguntinha aqui. Não dá para comprar no fracionado? Dá sim. Aqui ele estava falando da corretora Avenue lá nos Estados Unidos. Tanto no Brasil, quanto nos States. Lá nos Estados Unidos, dá para comprar no fracionado. Lote fechado é 100 ações. Lote fracionado é de 1 a 99. Tanto no Brasil, quanto no exterior, você consegue comprar no mercado fracionário também. Joia? Beleza? E tem alguma diferença, Petras, de comprar no mercado fracionário e no lote fechado? Não, não tem diferença nenhuma. A diferença é mínima. Vai pagar um pouquinho a mais no lote fracionário. Mas os dividendos são pagos por ação. Uma ação no mercado fracionário ou uma ação no lote fechado, o dividendo é o mesmo. Tá? Oi, boa tarde. Eu moro em... Aí ele falou o local que ele mora e ele pediu para fazer um vídeo sobre o Tord11. Um abraço, Deus abençoe sempre. Acabei de ver aqui esse ativo, esse fundo imobiliário. Eu fiz um stories lá no Instagram falando dele e me pareceu ser bem atrativo o Tord11. E ele paga alguns dividendos que eu não lembro agora quanto é, não vou falar errado para vocês. Mas eu olhei ele e me pareceu bom. Eu posso aprofundar, fazer um vídeo depois específico sobre ele. Inclusive, se você quiser, deixa aí uma sugestão de vídeo. Comprei ações fracionado no YouTube e ganho dividendos? Claro que ganha, tanto no lote fracionário quanto no lote cheio, os dividendos são os mesmos. Se o Itaú resolver pagar um real de dividendos, quem tiver uma ação ganha um real, quem tiver 100 ações ganha um real. Quer dizer, um real por ação. Aí você multiplica 1 vezes 100, você vai ganhar 100 reais porque você tem um lote fechado de 100. Se você tiver só uma ação, você vai ganhar só um real. Se você tiver duas ações, dois reais. E é assim, é por ação, não importa o preço, importa o lucro. Tá, maravilha. Olha só. Aqui ele falou que eu disse que o Maxi Renda paga 6 centavos. E de vez em quando paga 7 centavos e depois pagou 8 centavos. Então, realmente, gente, os dividendos não são sempre os mesmos, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. É lógico que ações, por exemplo, o Itaú tem lá que paga 2 centavos todo ano, mas de vez em quando paga mais. Só que o Maxi Renda e outros fundos imobiliários, eles têm que ver os lucros deles, eles fazem algumas contas, abatem as despesas e pagam lá os proventos. E geralmente é em torno de 6, às vezes 7, 8 centavos. Então, não tem um valor exato. Pode mudar, pode oscilar. Outra pergunta que me fizeram também é se eu ensino a escolher as melhores ações lá no curso Como Viver Dividendos. Sim, gente, eu não escondo nada, tudo que eu aprendo eu replico. Só que como tem gente que não consegue aprender tudo de graça, eu fiz uma forma sistemática, sistematizada lá no curso. Tem os módulos, tem tudo. Temos um grupo de alunos onde todo dia eu converso com os alunos e mando conteúdo. Então, eu ensino tudo lá no curso. E sobre mentoria também me perguntaram se eu faço algumas mentorias. Algumas mentorias selecionadas eu faço, tá? Não faço muitas. Eu seleciono para dar um atendimento legal. E aí, se você quiser saber mais sobre o curso ou mentoria, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, o meu e-mail. Também tem o link do curso. Tá certo? Tô aqui para te ajudar e eu quero que você ganhe dinheiro na Bolsa de Valores, porque eu sei que dá para ganhar dinheiro. Tá? Experiência minha. Eu já estou nesse ramo já há alguns anos e sei que dá para ganhar dinheiro. Então, por isso que você deve confiar que você vai conseguir atingir o seu sonho e a sua liberdade financeira. Mas siga as regrinhas simples. Foco no longo prazo, escolhe as melhores ações e bora ganhar dividendos. Foco no longo prazo. Foco no longo prazo. Tchau, tchau.